Ator de Rebelde, ó, dá cantada em Musa da Novela Tim. Quem será, hein? Encontramos com o Grupo Rebelde em uma festa aqui em São Paulo. Quem será dos meninos o mais vaidoso? Qual das meninas é a mais bonita na opinião deles? Dê uma olhada! O time não tá completo, né? Mas boa parte tá aqui. Já tão lá dentro. Chegaram antes. E esse look homens de preto pra festa? É, então. A gente vê aí compartilhando da mesma informação. Quem é mais vaidoso? Ah, eu acho que cada um tem um nível de vaidade, na verdade. Cada um se preocupa com uma coisa especificamente, eu acho. Cada um tem um estilo, então cada um se preocupa mais com o estilo. Um é o cabelo, o outro é o óculos. A verdade é que os três são muito vaidosos. Não, não somos, não. Mas na medida certa. Vamos entregar pras fãs. Eles são mais vaidosos do que vocês, meninas? Não, não. Difícil. Eu até diria que... do que eu sim. Agora, as meninas, Sofia e Mel, elas curtem uma boa produção. Rolam boatos de que os mesmos casais da novela Tim também são os casais na vida real. Mas e aí? Quem, na opinião dos meninos, é a mais bonita das meninas? Qual das três, na sua opinião, é a mais bonita? Quer ver? Então, eu acho que cada uma tem o seu lance, sabe? Eu acho a lua muito interessante, assim. É uma beleza interessante, que dá vontade, sabe? Eu acho que todo mundo sempre diz isso, né? Que dá vontade de você descobrir. É aquela coisa mais misteriosa, assim. A Sofia é a beleza internacional, né? Aquela coisa loura, olho azul, linda, alta. Então, é tipo assim, aquela beleza incontestável, né? E a Mel já é a coisa mais latina, né? Mais aquela coisa mais selvagem, assim, de cabelo preto e tal. Na sua opinião? Ah, pô, faço das palavras dele e as minhas. É isso. Entregar, né? Eu também faço das palavras do Chá e as minhas também. Só que tem uma preferência, Sofia, eu acho a mais bonita, lógico, sem dúvida. Empolgados, os meninos ainda falaram do assédio das fãs. O assédio das meninas, como é que funciona? Elas pegam, elas abraçam, elas beijam? Elas são carinhosas pra caramba, né, cara? Elas são carinhosas, sempre, pô, dando um carinho que a gente... Nem se a gente ficasse falando o tempo inteiro, obrigado, obrigado, muito obrigado. Não ia ter como retribuir, assim, porque elas são... Eu tenho uma coisa... Ontem, isso aconteceu ontem, eu fui num shopping. Eu dei uma volta e uma menina veio pedir pra tirar foto comigo. Quando eu tava indo embora, tava subindo pra pegar o carro no estacionamento, ela me gritou e veio me dar um chocolate, um presente. Aí eu parei e falei, ah, sabe, então isso não tem preço, assim, a gente fica muito feliz, a gente dá o maior valor, é o carinho do público, não existe emoção melhor, assim. Sei que tem algumas que são mais eufóricas. Já teve alguma que chegou e abraçou, beijou? Ah, sempre tem, mas aí a gente aproveita também, às vezes até tirou uma casquinha se rolar, né? Sem vergonha.